MÚSICA Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e garros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Memes.car Rapaziada, este é o nosso vídeo, né, uma pincelada das miniaturas de comemoração de ano novo Mas depois fiquem no vídeo que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como foi o canal em 2023 Então aguarde aí, mas primeiro nós vamos mostrar essas belas miniaturas pra vocês Bom, se vocês repararem aqui, este aqui é da época da Autolatina E eu deixei estes dois carros juntos de propósito, porque especificamente Este era pra ser da Ford e este era da Ford que deu uma roupagem, né, pra ir pra Volkswagen Mas este aqui era o Verona que virou o Apollo Então esse belo carro aqui é um Logos, pra quem não conhece Ele é de 1993 Muito bonito por sinal Este daqui é o Apollo de 1990 Esse daqui é um Gol de 1989 Mas o título aí seria um Carros, né Que eu gostaria de ter da Volkswagen na década de 90 Então esse Gol GTI ficou até 94, né Se eu não me engano É, até 94 Então está incluído aqui E temos esse Santana Sport de 1990 também Muito bacana Então vamos dar uma olhadinha nessas belas miniaturas Uma tal saudade Através das miniaturas Dos carros da década de 90 É, rapaziada, a nostalgia Vamos começar com o Golzão, né O mais velhinho Vamos começar com o Golzão aqui Olha só que bacana Golzão GTI Está uma fortuna um carro desse hoje em dia, né Rapaziada Não acha A maioria está importando Para outros países aí, né Principalmente Estados Unidos Está uma procura muito grande desse carro E claro O valor subiu Tem Gol desses aqui Que foram vendidos até por 200 mil É um absurdo, rapaziada Mas foi vendido nessa faixa Olha só que miniatura bacana Olha só que miniatura bacana Bem detalhada, tá Escalou para o 43 As rodinhas mexem De borracha Muito bonita, né galera É um carro que eu teria Da Volkswagen Na década de 90 Outro carro Inclusive Que foi uns Que praticamente eu aprendi A dirigir nele Eu lembro até hoje Estava em Caraguatatuba No litoral norte Meu pai Tinha uma casa lá E eu era novinho ainda, né Não tinha nem idade para dirigir Mas meu tio deixou Dirigir um Santana Praticamente igual a esse Só que era o CD, né E rapaz Que carro gostoso Direção hidráulica Nunca tinha visto um carro Com direção hidráulica, né Porque meu pai tinha Escort Tinha outros carros assim Naquela época Que não tinha direção hidráulica Então foi o meu primeiro carro De direção hidráulica Que eu dirigi Foi um dia muito gostoso A gente reuniu a família Tinha os primos Os tios Tudo foi legal pra caramba Lá do interiorzão E eu amei esse Santana Eu gostava dele Eu já achava muito bonito, né Esse O outro que substituiu Esse modelo também Eu gostava muito Só não foi meu primeiro carro Né Porque era muito caro E aí eu já descartei de vez E aí Na minha projeção Era o Tempra Pra ser meu primeiro carro E esse aqui, ó O Logos Quase Mas por pouco Eu não peguei o Logos Por pouco Logos dava pra ter comprado Santana Eu não tinha condições não Mas o Logos Era pra eu ter pego Aí acabei desistindo Pegando o Tempra Mas não me arrependo não Também era um carro bem legal Quatro portas Né Foi um carro bacana Santana Não Esse aqui é o Sport Né Esse aqui tava finalizando A década desse Santana Aqui pra entrar o outro Esse carro 43 também Muito bonito Né rapaziada Esse carro da Volkswagen Também gostava demais Só que eu preferi o Verona Né Mas eu gostava bastante também Máscara preta Né A diferença do Verona Tinha umas leves diferenças Mas era o mesmo carro Era o mesmo carro O Sr. Apolo Um carro muito bonito Lembro que tinha uma concessionária De frente do apartamento Dos meus pais E na hora que o cara Ia fechar Ele saia com um desse Nossa Eu ficava olhando Babando Deixava o farol de mídia Ligado aqui E aqui só os Piscareta ligado Né Aquele Dupla fase Né Então aqui ficava ligado E os mídia Nossa Eu babava Na década de 90 Era assim Galera Tinha condições Tinha uns carros bacanas Eles gostavam De deixar aqui ligado E aqui Só andava assim Estilo né galera Estiloso Galerinha dos anos 90 Era estiloso Era muito bacana Ele andava com um desse Andava com um escorte De R3 sapão Conversível Não Era o normal Meu Era legal Ficou muitos anos Ali Aquela agência De automóveis Perto De frente Praticamente Da casa Dos meus pais Na avenida E aí depois Saíram de lá Ó Bonitão Essas rodas Também Né Do Logos Muito bonita Essa traseira Meio arredondada Né É um carro Muito bonito Não andei um Que era do meu irmão Do amigo meu Ele estudava junto Painelzinho laranja Assim dia Gente Era um charme Esse carro aqui Viu Ele não era só bonito Por fora Como era bonito Por dentro Também É um carrinho Bem estiloso Muito bonito Gostava desse carro Viu Carrinho imponente Bem legal Os carrinhos bonitos Esse aqui praticamente sumiu Década de 90 Né Difícil achar na rua Mas eram os carros Muito gostosos Banco Rapaziada Era tudo muito bem feito Olha A melhor década Para automóvel Foi a década de 90 Pelo acabamento Dos carros Estofamento Estilo Né E daqui Foi cara Foi evoluindo O que está hoje Mas O desenho Do painel Tudo interno Gente Era muito legal Muito bonito Hoje em dia Está tudo meio que padrão Né Tudo bem Simples E caro É isso aí Meus queridos Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo E agradeço a todos Esse ano de 2023 Foi um ótimo ano Foi o ano Que veio Muitos inscritos Né Agradeço a todos Sejam todos bem vindos A nossa comunidade Foi um ano Que nós tivemos Muitos eventos E eventos legais Né Galera sabe Aí Você que é novo Faça um tour Curta aí Nosso canal Vale a pena Você vai ver os vídeos Aí muito 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 legais Eu estou fazendo Um vídeo Só por dia Por semana Tá galera Por enquanto Então é importante Vocês ativar o sininho Mas eu creio Sem ser essa próxima semana Que vai ser A primeira semana Do ano novo A outra Nós voltamos Normal Aí Tá rapaziada Se porventura Tiver algum outro vídeo Eu encaixo Fica dois dias Dois vídeos Por semana Aí normal Mas vamos ver Se 2024 Aí a intenção É ter pelo menos No mínimo Três vídeos Por semana Tá rapaziada É a minha intenção Para 2024 Mas por enquanto Vamos tocando o barco Agradeço a todos Tenham um ótimo ano Feliz ano novo Se cuidem Tomem cuidado Na virada Tá muito perigoso Aí as ruas Sei que comemorar É legal Mas toma cuidado Com bebida Enfim Com as adversidades E com a malandragem Tem muita coisa errada Aí Os oportunistas Que estão esperando Para te pegar E te assaltar Ou roubar Enfim Então vamos tomar cuidado Galera Procure ficar com suas famílias Cuidado aí Que é muito importante Para que vocês passem O começo do ano Tenham um ótimo ano Já não comece com problemas Pelo amor de Deus Não vamos começar O ano com problemas Então Vigie rapaziada Vigie aí E agradeço a todos Aguardo a todos Até 2024 Um feliz de 2024 Para você E toda a sua família Que Deus abençoe Que possa ser um ano De oportunidades É isso aí Ano 2023 Nossa Estou caguejando Estou querendo correr aqui Foi muito bom galera Foi muito bom para nós Mas que 2024 Tenha muitas oportunidades Que venha Muitas coisas bacanas Que nosso canal Possa produzir Bem Que tenha recurso Para que eu possa trazer Muitas coisas legais Para vocês Então esse é o meu desejo Que nosso canal Possa expandir Possa crescer E que coisas boas Possam vir aí Como entretenimento Para vocês Para vocês aí Da telinha Assistirem um vídeo Muito legal Tá bom galera? Ficam com Deus Tchau tchau E fui Até 2024 Vamos lá Quero